E aí, Raquel, você não queria me deixar passada, não, Raquel? Tudo bem, meu anjo? Imagina! Tudo! Tá linda, tá de mecha rosa, adorei! Ah, muito obrigada! Ah, gostei! E quem é esse rapaz lindo aqui, hein? É o Pedro, fala oi pra galera aqui! Oi! Aê! Gente, o Pedrinho tá de óculos escuros, mas é porque ele tava brincando, correndo muito, trombou com o amigo dele e aí machucou o olho, não é não, Pedro? Ele tá com o olho roxo, então ele falou que não quer aparecer na TV de olho roxo, então ele vai ficar de óculos escuros. Eu falei, tudo bem que ele tá parecendo um galã de cinema, não é não, Raquel? É! É, tá parecendo um galã de cinema, viu só? Hum, eu sei! Ó, hoje no Cantinho da Arte a gente vai fazer essa abelhinha linda, super fofinha, tá? Que serve aí pra você enfeitar seus jardins, deixar recadinhos de boas-vindas, né? Deixar recadinhos aí pra quem você quiser, tá? Então, ó, primeiro eu vou montar a nossa amiguinha aqui, deixa eu tirar tudo bonitinho que eu já vou mostrar pra vocês. Pra que que serve isso? Calma, menina, mas eu nem conheci, você já tá perguntando pra que que serve. Pedrinho, levanta aqui. Ela tá com pressa, ó. Primeiro a gente vai montar o corpinho, viu só? Ela tá aqui, ó, traços abertos, a perninha também tá toda assim, uá, né? Porque ela tá voando. Mas ela não tem asa, como é que ela pode voar? Calma, Raquel. Vou colocar a asa na borboleta, na borboleta, ó, já até troquei na abelha, Raquel. Calma. Ó, então tá aqui bonitinho, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vou até apoiar aqui na frente, tá? Pra todo mundo ver. Eu vou pegar... Ela tem os risquinhos na barriguinha dela, certo? Certo. Amarelo e preto, amarelo e preto. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colar aqui, ó, o ferrão dela, tá? Amarelinho, vai ficar parecendo uma sainha. E a barriguinha dela também, a gente vai fazer aqui, ó, um risquinho amarelinho. Já mostro pra vocês como é que fica. Errei na distância, mas tudo bem. Então, ó, vai ficar assim a barriguinha dela, ok? Tá mais ou menos parecendo o biquíni. Tá bom, mas tudo bem, ela é uma abelhinha charmosa de biquíni. Pode ser? Pode. Ó, aqui a gente tem a anteninha dela, Raquel, entendeu? Não é uma antena parabólica, gente, é uma anteninha de abelhinha, tá ok? E você vai fazer com arame aí de artesanato, que é pra não machucar, tá? E aí pra colar tem um segredinho, ó, porque ela tá ali bonitinha, você viu ali, né? Na outra abelhinha. A gente vai pegar e colocar aqui na parte de trás, ó. Então, vou pegar, vou passar um pouquinho de cola aqui e vou pegar um outro pedacinho de EVA, ó. Então, vou apertar aqui assim, entendeu? Entendi. Aí ela vai ficar firme aqui assim de pé, certinho? Aí, já fiz bonito. Ela ia ficar firme ali de pé. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer o rostinho dela. Então, vou passar um pouquinho de cola aqui, tá? Eu vou colocar um rostinho beige. Olha só que bonitinho, certo? E aí você corta como se fosse formato de coração, mas na parte de baixo você deixa arredondado, tá? Se você achar muito difícil, pode fazer a máscara do jeito que a gente sempre faz aqui no programa também. Aí, nós vamos colar aqui, ó. Opa! Raquel, você tá me deixando nervosa hoje, Raquel. O quê? A sua presença me emociona. E aí, a gente vai colar aqui também o narizinho, ó. Então, aqui. Aperta bem. Aperta bem aqui. Aqui, tá tudo bonitinho. E aqui, ó, já tá bonitinha, prontinha, certo? Agora, a gente vai virar mais uma vez. Coleu o dedo. A gente vai virar mais uma vez aqui, né, pra não perder o costume, sabe, gente? E aí, eu vou colar o palitinho de churrasco, tá vendo? Só que aqui a pontinha a gente quebrou só um pedacinho, tá? Não quebra a pontinha inteira, não. Por quê? Pra você poder espetar no vasinho de flores. Então, ó, eu vou colocar aqui. E também pra não machucar a mão. E também pra não machucar a mão, tá? Então, eu vou ver aqui mais ou menos a direção da asinha que eu vou colocar. Deixa eu ver se pega a outra. Mais pra cima. Aí. Aí, ó, a gente vai colocar o palitinho ali, tá? E vai passar a cola na asinha, ó. Então, eu vou passar a cola na asa, tá? E aí, eu vou encaixar direitinho e apertar. Entendeu, Pedrinho? Ó, aperta bem, aperta bem. Aí, já vou tampar aqui a colinha, né? Deixa bem apertado. Não vai colar no balcão, gente. O que você acha que vai colar no balcão? Eu não sei. Não, né? Yeah! Não colou. Não colou no balcão. Ha! Consegui. Então, ó, tá aqui, certa a nossa abelhinha. Se você quiser deixar assim, sem boquinha, tá? Pra parecer que ela tá de boquinha fechada, tudo bem. Agora, se você quiser fazer uma boquinha bonitinha, vou pegar aqui a canetinha, fazer um sorrisão. Na verdade, eu tô fazendo um sorrisinho de lado, pra ficar diferente, ó. Vou fazer aqui assim, só de ladinho. Aí. Que bonitinha, Dani. Vou fazer os cílios. Tô me sentindo Picasso com esse som, assim, esse barulho. Né? Ó. Então, ficou aqui, bonitinha, a nossa abelhinha, tá ok? Então, é só colocar aí no vasinho de flores, pra dar de presente pra alguém. Tá muito bonita, Dani. Ou então, em casa. Gostou? Adorei. Então, é a nossa abelhinha. Zum, 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 zum. Tá aí. Esse foi o nosso cantinho da arte de hoje. Quem quiser ver mais dicas, é só entrar na redevida.com.br, que fica muito mais fácil pra você ver tudo direitinho lá, tá ok?